Oi, oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre arquéticos, né? Porque tá super na moda falar sobre arquéticos. E eu vou falar, vou fazer rapidinho aqui, que eu ainda vou tomar café e vou começar meu dia, né? Então, gente, eu vou falar sobre arquéticos hoje nesse vídeo. E primeiro eu vou contar algumas experiências minhas, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa, assim, muito dada, muito dada mesmo. Eu, Maria Miranda de Araújo, sou uma pessoa, assim, que eu sou muito mão aberta, eu sou muito dada. Tudo, tudo que você me impedir, se tiver meu alcance, eu te faço. E chegou uma época da minha vida que eu comecei a perder muito por causa disso, sabe? Eu comecei... Eu perdi namorado, eu perdi casa, eu perdi oportunidade, eu perdi... Fui só perdendo ao longo da vida, sabe? E mesmo dentro da igreja, eu só perdia, eu só perdia. Por quê? Porque eu tenho um coração muito bom. Meu coração é, sabe, gente, é fabuloso. Eu... Nossa, eu movo o céu e terra pra ajudar uma pessoa. E o que acontece? Ao longo do tempo, as pessoas que me conhecem, me conheciam, se aproveitavam dessa bondade minha. Se aproveitavam dessa bondade porque era muito boa, porque eu... Sabe aquela pessoa que tem uma amiga e a amiga te liga e ela tá doente? Eu largava tudo, saia correndo pra ajudá-la. Eu chegava na casa de uma amiga, a amiga começava a se lamentar pra mim, eu ia no mercado fazer uma compra pra amiga, sabe? Aí depois a amiga fazia churrasco pra comemorar com os amigos e não me convidava. Acontecia isso muito. Aconteceu de eu gostar de alguém, de eu estar com alguém e ter alguém dando em cima dessa pessoa, eu abri a mão. Eu abri a mão, gente. Eu abri a mão do meu namorado, daquela pessoa que tava comigo e tava de mão beijada pra outra pessoa, sabe? Assim, vários exemplos. Ah, uma amiga vai ganhar neném? Vai ter neném? Ah, eu sou a primeira a me prontificar, ir na loja, comprar roupa pra essa criança. Eu sou a primeira a me preocupar, ficar ligando, sabe? Como é que tá a criança, como que vai... Sabe? Eu era assim... Sem proporção, sabe, gente? Sabe? Uma pessoa sem limite era eu. Sem semancó também era eu. Aconteceu várias vezes. Eu fui convidada pra ir em churrasco, chegava lá... Eu pensava que o churrasco já tava pronto, né? Que... Ah, eu fui convidada pro churrasco, não foi só eu, foi dez pessoas. Não. Chegava lá, a pessoa, sabe? Colocava a responsabilidade do churrasco todo nas minhas costas, de eu comprar as coisas, de eu ir lá, sabe? De eu pagar tudo. E eu me sentia... Eu sou muito sensitiva. Então, eu me sentia na obrigação, eu sentia que eu tinha que fazer aquilo porque eu tava na casa da pessoa, porque eu fui convidada pra aquele churrasco. Mas, quando você convida alguém, automaticamente, você tem... Você precisa estar... Ou você combina de todo mundo participar do churrasco, né? É colaborar com a compra do churrasco. Ou chega lá, já que você é convidada ao churrasco, já tá pronto, né? E você, pela sua boa consciência, você leva um vinho, você leva uma cerveja, você leva... Né? Mas, não. Nesse caso, a pessoa... Eu já chegava, a pessoa já queria que eu bancasse tudo, sabe? E eu ia no mercado, porque eu me sentia mal. Eu ia lá e comprava tudo e fazia aquele banquete pra todo mundo. E aí, gente, chegou a época, comecei a ficar doente. Eu ficava doente, não recebia uma ligação de ninguém, uma visita de ninguém. Nada. Meu aniversário, parabéns, nada. Sabe aquela pessoa que não recebe nada? Ela só dá, 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 dá? Era eu. E aí, o ano passado, no início do ano passado, eu fui pra praia, né? Eu fui até com uma amiga pra praia. E lá, eu não sei, gente. Eu pedi pra Imanjá, sério. Eu sou cristã, mas eu passei em frente à praia, tinha um estátua da Imanjá gigante, assim, na praia. E eu nem fiquei nessa praia, que a praia é oferecida a ela. Eu fiquei na Praia do Forte, que é uma praia bem pra trás. Mas, na hora que eu entrei no mar, eu pedi pra ela uma mudança de vida. Eu pedi que eu queria mudar, sabe? Eu precisava de uma mudança de vida. Gente, e o meu pedido foi atendido. Eu precisava ser mais forte, porque eu não conseguia dizer não pra ninguém. Eu era um saco de pancada da minha família, um saco de pancada dos meus amigos. Chacote, sabe? A gente saía pra ir num barzinho. As meninas faziam chacota comigo, sabe? Aí todas arrumavam a mome, eu não arrumava, eu era o bicho feio da história, sabe? Eu era o monstrinho da história, porque nada de bom acontecia comigo. Porque eu proporcionava pra todo mundo, gente. Mas pra mim, não. Pra mim, zero. Pra mim, nada. Pra mim, sabe? Aí, bom. Aconteceu. Eu fui pra praia, tudo. Aí, quando eu entrei no mar, eu falei pra Imanjá que eu queria ser diferente, que eu queria ajuda. Eu falei, eu quero ser diferente. O que é que acontece comigo? Que eu proporciono as coisas boas pros outros. Sou uma facilitadora pra todo mundo. E pra mim, é tudo muito difícil, sabe? É uma dificuldade pra pagar um aluguel, é uma dificuldade pra comprar comida. É uma dificuldade pra ir numa festa, porque as pessoas se aproveitam de mim. Pra ir num barzinho também se aproveitam de mim. Às vezes, eu ia beber uma dose de alguma coisa, eu tinha que pagar uma rodada inteira, praticamente. Era a exploração total, sabe? Mas isso na vida amorosa, na vida financeira, na vida familiar, na vida afetiva, na vida com amigos, né? Então, era uma aproveitação, gente. Eu me senti assim, a Maria das aproveitadoras, sabe? Então, quando eu pedi, eu nem sabia que existia quêstico assim, que podia te ajudar. Nesse dia, eu entrei no mar, né? A minha amiga não entrou, porque ela tava grávida. Ela só ficou só com as pernas dentro da água. E ela não podia, porque ela tava com três meses de gravidez. E eu tomei banho. Sabe, ela falou que ia molhar o cabelo pra não ficar feio. Não. Eu mergulhei mesmo no mar e pedi pra limpar. E falei, limpa e, sabe? Limpa isso de mim, porque eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais, sabe? Eu não aguentava mais perder, sabe? Eu não aguentava mais fazer banquete pras pessoas, as pessoas se deliciarem. E eu, sabe? Quando chegava a minha vez, ninguém fazia nada por mim. Então, muito bem. Pedi esse arquético e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu já senti onde... Eu já senti... Não, quando eu saí da praia, que a gente veio pra casa. Que a gente pegou o metrô, tudo. Táxi, depois pegamos o metrô. Já na conversa com essa amiga, eu já mudei. Sabe? Eu já mudei. Eu já não fui tão amável com ela. Já não fui... Já não deixei ela me sugar tudo. Eu já... Sabe quando parece que alguém te fecha e não deixa você... Dá mais nada de bom da sua vida pra ninguém. Foi assim que aconteceu. Ali eu já senti... Até ela estranhou. Ela falou... Nossa, a Maria tá grossa. Ela não falou isso, mas ela estranhou a forma que eu falei, sabe? Aí, resumindo a história... Aí, outro dia... Esses dias, esse ano ainda... Esse ano, ela me chamou pra ir na casa dela. Eu fui lá, aconchegou a mesma situação, gente. Chegou lá, não tinha comida, não tinha nada. Ela com o marido em casa. O marido... Sabe? Ela começou, tipo, jogar pra mim e comprar as coisas. Pra casa dela, cerveja, não sei o quê. E eu falei pra ela, não. Olha, eu não vou comprar nada porque eu trouxe... Isso aqui pra sua bebê. Esse presente pra sua bebê. Isso aqui eu trouxe. Eu tava... Tinha uma coisa pra entregar pra ela. Entreguei. E... Menina, mas foi muito firme, sabe? Eu sentia aquela pressão, a energia do ódio dela. Porque ela queria... Porque eu queria que eu fosse... Ela queria comemorar o mês aniversário da filha dela. E ela queria que eu bancasse, gente. Sabe? Ao ponto que as pessoas chegam de abuso... De abusar de uma amiga. E o marido dela lá deitado na cama, sabe? O marido dela todo gordo. Porque tá só comendo, engordando. E ele não trabalha. Ela sustenta ele. Eu cheguei lá, não tinha nada. Ela pegou um resto de carne lá. De frango e de carne. E fez um estragonofe misturado. Uma coisa horrível. E ela queria que eu fosse comprar coisa pra ela. Eu falei... Fulana, eu não tomo cerveja. Eu não tomo cerveja. Eu não vim aqui tomar cerveja. Vim aqui ver sua bebê. Porque eu tava fazendo ali a minha parte de ver a bebê. De levar um presente pra bebê. Sabe? Eu não era o marido dela pra ir no mercado fazer um banquete pra ela. Sabe? Então ali eu já senti uma mudança em mim. Eu já senti que eu já não tava cedendo o que os outros queriam. Eu tava fazendo o que eu queria fazer. Que era ir lá visitar, ver a bebê. Dar um presente, sabe? Conversar com ela. Ser amável com ela. Mas não bancar a casa dela. Ela tem um homem, né, gente? Ela tem um macho. Então ele que se vire e que banque a casa. E aí foi, gente do céu. E aí foi... Aconteceu isso. Aconteceu com outra... Era também uma outra amiga da turma. Que era uma que também só zoava da minha cara. Só tirava onda. Ela tentou se aproximar. Ela ia na minha casa toda segunda-feira tomar café de manhã. Eu fazia um banquete pra ela. E ela sempre inventava uma história. Ela vinha pra casa do namorado. Porque o namorado não queria dar a chave pra ela. E ela inventava que ela vinha pagar uma conta na loja às sete da manhã. Você acha, gente? Que às sete da manhã não existe nenhuma loja aberta. Né? Só padaria. E olha lá. E ela inventava. Então eu fazia... Eu acordava às sete da manhã. Com aquela... Sabe? Não era a minha responsabilidade. Fazia aquele banquejo. Aquele café da manhã. Cara... Eu fiz isso várias vezes no ano de 2019. 2020. Mas dormi... Dormi 21. A partir do momento que eu pedi esse arquético da Emanjá. Cara, eu não consegui fazer mais nada pra essa menina. Nada. Nada. E fui sincera ainda. Falei pra... Falei mesmo. Que eu achava um absurdo. Ela vindo à casa do namorado às sete da manhã. Batei na minha porta. Eu fazia um banquete pra ela. Depois eu tive covid. Eu fiquei doente. Ela teve capacidade de mandar um oi. De perguntar como eu tava. Porque eu achava aquilo... O fim do mundo. Que tipo de amiga era aquela. Então até a vontade de falar tudo que eu tinha. Que eu não falava. Engolia. Ia só engolindo. Só engolindo. Sabe? Os sapos. As cobras. Os lagartos. E não... E não revidava. E não falava. Que aquilo tava me fazendo mal. Que eu não queria mais ser empregada de ninguém. Né? Fazer banquete pros outros. E não ser... Ao menos... Quando eu tive doente. Ao menos a pessoa foi capaz de perguntar. Maria. Você precisa de alguma coisa? Não. Não, gente. De forma alguma. Então... A partir desse momento que eu pedi o arquético. Daí, manjar. Eu comecei, gente. Ter força pra dizer não. Ter força pra não querer mais esse tipo de gente na minha vida. Sabe? Ter força pra dizer. Eu não aceito isso. Eu não quero isso mais na minha vida. E aí foi... O tempo foi passando. Fez um ano agora que eu podia ser arquético, né? E tem o lado sombra, como todo arquético, né? Eu fiquei, cara... Muito ruim. Ruim. Eu fiquei... Assim... Zero sentimento. Eu fiquei... Assim, sabe? Tava nem aí. Se tivesse morrendo, me ligasse... Eu não saía mais correndo. Eu fiquei... Centrada. Sabe quando você fica centrada dentro de você? E você sabe se quer fazer aquilo ou não? Você não deixa mais ninguém te manipular até você fazer? Foi isso que aconteceu. Eu entrei num... Assim, num estado de equilíbrio. De não deixar mais ninguém me manipular. É... E elas estranharam. As pessoas estranharam, sabe? Poxa, a Maria mudou, Maria. Aí outra também. Que é lá em casa só sugar. Só sugar. Ela foi lá em casa. Eu... Minha, eu sou teu verbo. Eu sou teu verbo. É... Sabe? Ela era... Aquele tipo de gente que come e não tira nem o prato da mesa, sabe? Eu tenho facilidade pra... Pra... Chamar esse tipo de gente, assim, sugadora, né? Nesse estilo. Comia. Ficava lá. Era comida. Prato principal. Prato segundo. Sobremesa. Cafézinho. Tirava o prato da mesa. Quando foi a última vez que ela foi lá em casa. Eu falei... Fulana, dá pra você, pelo menos, por favor, tirar o prato da mesa? Meu Deus! A menina regalou o olho e olhou assim pra mim. Nossa, Maria, como você mudou! Nossa! Mas, Maria, você não era assim! Ela falou isso na minha cara. Eu falei... Não, amiga. Porque eu já fiz tudo, né? Eu fiz a comida. Te servi. Você tá aqui na minha casa. Eu acho que não custa nada. É só tirar o prato da mesa. Não precisava, não. Mas, pelo menos, tira o pipo e põe na pia. Sabe? Então, gente, eu comecei a ver que eu tava falando tudo aquilo que eu precisava falar. Que eu não era empregada de ninguém. Que eu não era escrava de ninguém. Que eu não... Que não é isso. Que a vida não é assim. Você ter uma amiga, você virar escrava dela. E ela se aproveitar de você ao máximo. Então, esse arquético da Imanjá me ajudou muito nisso. Muito mesmo. Muito, muito. A pôr as pessoas no lugar dela. A me pôr no meu lugar. Sabe? Dizer esse lugar é meu. Aqui ninguém toma. Você não vai me manipular pra me pagar tudo pra você. Porque eu não sou sua empregada. Fazer tudo por você. E aí, as pessoas estranharam. Muito, 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 muito. E aí, o que acontece, né? Aí, tem o lado sombra. Porque o lado sombra é um pouco... É muito ruim. É porque, assim... O lado sombra da Imanjá... É que você fica ruim mesmo. Daqui a pouco, sabe? Daqui a pouco, ninguém quer ficar perto de você. Porque você fica tão ruim que as pessoas falam... Nossa, nessa menina tá difícil. Mas, gente, cara... É muito bom. Ninguém nunca mais se faz de palhaço. Ninguém nunca mais... Sai com você e zoa da sua cara, sabe? A pessoa olha pra você. Parece que ela já se... Ixi, parece que eu não posso mexer. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu queria falar sobre o arquétipo da Imanjá. É maravilhoso. Quem tiver, assim, com essa moleza... Deixando todo mundo pisar em você. Fazer você tapete. Use o arquétipo da Imanjá. É muito bom. Ela... É tanto que a postura dela é de autoridade, né? Ela tá em pé. Com os braços, lógico. Assim... Erguiado, né? Com vestido longo. Mas ela tá ali em pé. Quer dizer... Eu que mando aqui. Ninguém manda aqui. Ninguém manda no mar. O mar é meu. Entendeu? Você pode tomar banho nele. Mas quem manda aqui sou eu. Né? Porque ela é a rainha do mar. A Imanjá. Né? Ela é a dona do mar. Né? Então, ela... O mar é aquela gigantesca toda. Toda aquela riqueza. Mas quem manda ali é ela. Ela que manda na porra toda. Né? O povo que vai no mar e manda. Até mesmo quem se atreve a achar que o mar... Ele não é mortal. Mas ele é mortal, né? Se você nada... Aí vai até o fundo e você não sabe nadar. Você morre afogado, né? Né? A galinha dos ovos de hoje chegou. Nem tinha, cara. Nem tinha pra bancar, sabe? Eu tava tirando um pouco pra ir além de me divertir com elas. Mas já era assim. Chegou. Chegou. A dona da porra toda vai pagar tudo pra gente. É hoje que a gente sai daqui e beba com o dinheiro da Maria. É hoje que a gente vai comer tudo bom e do melhor. Cara, que isso acabou. Acabou. Acabou essa porra de... Essa maldição. Porque era uma maldição que eu tinha. De ser boazinha com todo mundo. De abrir mão dos meus propósitos pra todo mundo. Sabe? Então acabou. Houve uma morte mesmo. Nesse quesito, sabe? Morreu. Essas pessoas que só se aproveitavam de mim. Até paquera, gente. Até paquera. Até o dono do aluguel. O cara lá que eu moro. Ele me infernizava. Chegava dois dias antes de pagar o aluguel. Ele já tava lá na minha porta, ciscando. Igual um galo. Igual um macaco sem galho, sabe? Já pôr no banca. No dia eu tinha que pagar. Tudo bem. Eu pago certinho, gente. Eu nunca trasei. Mas ele já ficava lá, sabe? Ou mandando mensagem no meu WhatsApp. Eu tive coragem de bloquear esse cara. Eu bloqueei ele no WhatsApp. Ele me infernizava. Sabe? Sabe que ele ficava dois dias, três dias antes. O aluguel já ficava igual um galo. Cara, eu falei. Eu não aceito mais esse cara na minha vida. Cara, o cara sumiu. O cara sumiu. Teve um dia que eu mandei ele ir lá. Oito da manhã pegar o dinheiro do aluguel. Ele falou que não. Que ele não ia. Ele ficou com medo. Sabe? Assim. Ele mandou deixar lá com a caseladora lá. Mas ele não queria nem ver minha cara. O cara... Olha... Cara, se você tá tendo uma vida de trouxa. Se você tá sendo muito mole nas suas emoções. Nas suas reações. Você tá deixando todo mundo fazer você de capacho. Usa esse arquétipo da Imanjá. Que ela vai mudar a tua vida. Ela mudou a minha vida. É tanto que depois eu pedi pra tirar. Porque eu falei. Eu tô ficando muito ruim. Ninguém quer falar comigo mais. Eu tô muito bruxa. Sabe? Eu tô muito bruxa. Então... É dar um tempo aí. Dar um tempo. Pra ver se entra gente na minha vida. Gente nova. Gente boa. Porque... Sabe? Ela fechou. Ela fechou mesmo. Ela me fechou. Me fechou. Não deixou mais. Eu agi com sentimento. Nossa. É maravilhoso esse arquétipo da Imanjá. Então usa gente. Porque eu tô vendo vários vídeos no YouTube com arquétipo. Do cavalo. Do leão. Da águia. Da borboleta. Do gafanhoto. Mas da Imanjá gente. Ninguém te faz de trouxa. É igual a da queóptra. Você também pede o arquétipo da queóptra. Da rainha do Egito. Você também. Ninguém te pisa mais. Ninguém te pisa. Sabe? Ninguém te faz de idiota. Mas essa da Imanjá foi muito... E eu demorei a entender. Que era ela que tava trabalhando na minha vida. Sabe? Eu pedi ela. E eu pedi pra ela me ajudar. E eu não sabia que era Imanjá gente. Eu não sabia. Porque eu pensei que a Imanjá. Ela ia trazer muito homem pra mim. Eu pensei né? Mas não é. Quem traz muito homem é a pombagira né? É outra... Outra... Outra quético. De pombagira. Que gosta de muito homem. Aí eu falei. Poxa. Ela vai trazer muito homem? Não cara. Ela... Ela me fez. Eu me colocar no meu lugar. E ela retirou todas aquelas pessoas aproveitadoras. Que tava se aproveitando da minha vida. Que tava fazendo da minha vida um inferno. Sabe? Mas limpou gente. Limpou. E foi limpando. 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 Foi só tirando. Só tirando. Tirou. 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 Tirou o cara. Agora tá vindo só pessoas novas. Tá vindo... Sabe? Homem novo na minha vida. Pessoas novas. Amizades novas. Sabe? Tá vindo só novo. Só gente diferente. E agora eu tô esperta. As pessoas não fazem mais eu de trouxa. Sabe? Quando vem. Quando quer me fazer. Ela já me... Ela já me... Tipo assim. Já dá um tim assim na minha cabeça. Fala. Olha. Abre o olho. Essa pessoa só quer isso e isso. Olha. Não faz isso. Não faz isso por ela. Porque você... Sabe? Ela começa a dominar a sua vida. Realmente ela começa a te ensinar a viver de novo. Te dar autoridade sobre si. Então, se você tá assim como eu tava lá atrás. Todo mundo fazendo você de capacho. De idiota. Use o arquético da Emanjá. Que ela vai mudar a tua vida. Tá bom? Então, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Gente, eu vou tentar fazer outros vídeos de arquéticos. Tá? Dos arquéticos que eu gosto. Eu gosto do arquético da Raiga. Eu gosto de vários arquéticos. Sabe? Também. E... Sabe? Da Nefetite também. É muito bom. Eu vou... Sabe? Às vezes também... Até da Maria Padilha, gente. Porque a Maria Padilha... Quando você tá muito mole pra homem... Ela abre as portas pros homens. Entendeu? Ela traz homem pra sua vida. Só que você tem também que... Ver qual... Que tipo de homem que ela tá trazendo. Porque ela vai trazer vários. Como se fosse um banquete. Sabe? E aí você vai escolher. Ai, casado? Não quero. Tem filho? Não quero. Ai, esse solteiro. Livre desimpedido. Sabe? Trabalhador. Ai, esse eu quero. Então, ela vai trazendo. Sabe? A Pombagira, ela também traz homens. Né? Ela vai trazendo. Então, se você tá muito mole na vida sentimental. Apanhando muito. Chama o arquético da Pombagira. Porque ela vai trazer homens. E ela que domina. A Pombagira, ela domina. Ela não é dominada. Tá bom? Beijo. Fica aí com o arquético da Emanjá. Que é maravilhosa. E, gente. É muito bom descobrir essas coisas. Porque a gente, às vezes, tem medo. E não é pra ter medo. Porque elas estão aí pra nos ajudar. Né? Elas estão há milhões de anos em luz. Elas sabem o que é bom pra gente. O que é certo. O que é errado. Elas colocam a gente num patamar melhor. Sabe? De valorização. Então, beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.